Bom, e aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou aprontar algumas coisas, uma coisa só. Espero que vocês gostem dessa loucura que eu vou fazer. Eu sou o Alan Cássio e você está na Ponta de Flecha. Bom galera, é o seguinte. Aqui em Portugal os escoteiros têm uma tradição que é colocar um tótem para as pessoas. Um tótem geralmente é o nome de um animal. Por um acaso, o meu tótem escolhido pelas meninas da tribo de escoteiros do 264 Barreiro é o tigre branco. E por um acaso é um animal que eu gosto bastante. Então eu decidi fazer o seguinte, eu estou para fazer alguns testes, alguns experimentos e decidi pintar essa minha faca aqui, essa Smith-Welson no estilo Karabit. Essa é a faca que eu tenho utilizado dentro das minhas atividades escoteiras, porque ela tem... Eu encaixo ela no cinto, na transversal. Bom, nem se você quiser saber mais essa faca, o vídeo dela está aqui na descrição. E eu decidi, como eu só uso ela para cortar corda, abrir embalagem, coisa simples. Não é uma faca que eu vou fazer em talha, essas coisas. É uma faca simples que eu uso no dia a dia. Porque eu faço dentro do grupo escoteiro, dentro da sede. Ela resolve todos os meus problemas. Que isso é importante, tá? Não é escolher a faca que o fulano, ciclano e beltrano usa. É escolher a faca que resolve para você e a que você tem. Então eu decidi fazer alguns testes com ela, para um projeto maior, que eu vou fazer uma camuflagem nela. Uma pintura de camuflagem nela, tá? E eu vou fazer, transformar ela como a carambite. Ela simula a garra de um tigre e eu sou o tigre branco. Vai ter um monte de gente no comentário me zoando por causa disso. Mas beleza. A vida faz parte. Eu vou fazer algumas tentativas de camuflagem com ela, utilizando tinta spray branca. Tá? E é isso. Eu não sou bom com tinta spray, mas a gente vai tentar brincar, porque eu estou com um projeto maior, que depois vocês vão saber. E vamos lá. Primeira coisa importante de se fazer, e volto já, é limpar toda a faca, tudo que você vai pintar com álcool para tirar toda a gordura. Já vamos. Bom, eu já limpei e não gravou, tá? A faca com álcool isopropílico. E eu vou utilizar para fazer essa obra de arte, uma técnica utilizando folhas. Vou usar um pedaço de tela. Não dá para ver direito essa tela, mas... Não sei, ela tem uns pinguim que eu acho que vai dar uma textura. Umas folhas para cobrir o chão. E também vou usar um elástico. Para ver como é que vai ficar. Vou fazer arte, né? Então vamos lá. Uma coisa aqui é pegar a promoção. Comido. Tá aqui. Nossa área de cobertura. Como eu disse, eu não sou bom, eu sou péssimo. Hoje está um péssimo dia para fazer isso. Mas se eu não fizer isso hoje, eu já não sei quando mais eu vou fazer. Tá bom? Por que está um péssimo dia? Está úmido. E é isso aí. Vamos lá. Vamos tentar. Então a ideia aqui é o seguinte. Eu vou colocar aqui. Vou dar um... Xablau. Na faca. E agora eu vou esperar secar um pouco. Já vou tentar fazer aqui. Uma outra textura. Na balinha. Como é uma tinta de secagem rápida. Vamos ver. Olha, de um lado eu dei uma cagada. Já dá para ver aqui que eu caguei. Desse lado aqui o resultado ficou mais bacana. Deixa eu dar um péssimo. Aqui a faca também. Eu vou... Se eu consigo melhorar aqui. Ser diferente. E é isso. Agora eu vou deixar secar aqui um pouco. Oi. Para ver como vai ficar. Daqui a pouco eu volto. Oi. Bom. Tá aqui galera o resultado da faca. Sinceramente não foi o resultado que eu gostei. Mas eu aprendi a fazer o processo. A ideia era transformar ela no meio camuflado. Eu tentei colocar aqui. Vamos ver se vai focar. Uma textura de tela. Que nem algumas pessoas fazem. Mas a tela que eu tinha não deu certo. Aqui ele já deu uma arranhada na pintura. Tá vendo aqui a ideia da textura. Aqui eu dei uma cagada de vez. Mas é assim. A gente vai tentando e vai aprendendo. Pelo menos eu consegui aprender o processo. Tá. Aqui ficou um pouco melhor. No cabo ficou um pouco melhor. Aqui ficou exatamente como eu estava pretendendo. Então aqui foi o ramo da folha. Bom. O importante é que eu aprendi o processo. Os próximos. Aprendi. Acho que aprendi. Não ficou ruim. Ficou diferenciado. E essa. Essa é a faca do tigre branco. É a faca que vem me acompanhar. Que já tem me acompanhado. Tá legal. Espero que vocês tenham gostado aqui de acompanhar essa. Não foi a melhor customização que eu já fiz na vida. Mas. Tá aí. Bom. Se você gostou ou não. Deixa nos comentários. Fala o que eu poderia ter feito de melhor. Como eu poderia ter trabalhado melhor com isso. O que eu poderia ter feito para melhorar. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que está tentando customizar uma faca. Tentando fazer uns camuflados. Tá. Se inscreva no canal. Ajude a gente a crescer. E é isso. Examine tudo. E retenha o que for bom. Eu sou o Alan Cássio. Você está no ponto de flecha. Obrigado.